Em 2020, acesso. Em 2021, acesso. Em 2022... Nos últimos anos, pouca gente tem mais protagonismo na Série A2 do Campeonato Paulista do que o atacante Bambam. Aos 27 anos, o centroavante vem de duas temporadas seguidas garantindo acessos para a primeira divisão, sendo que em uma delas ele também garantiu o troféu de artilheiro do campeonato. Agora, vestindo a camisa do Esporte Clube Taubaté, o atacante quer adicionar mais essa conquista em sua carreira. E olha, ele não vê a hora de campeonato começar logo, logo. A gente vai brigar. Vai brigar por algo. Primeiro nós vamos brigar pela nossa classificação, que é ficar entre os oito. Depois classificar por primeiro mata-mata e por segundo. E que depois que passar para o segundo, nós fazemos as festas juntos. Mas isso vai custar um pouquinho de trabalho e um pouquinho de tempo. E que vocês tenham um pouco de paciência com nós. Que nós vamos fazer de tudo, de tudo, de tudo, para colocar o burrão onde ele nunca deveria ter saído, que é na primeira divisão. Neste ano, Bambam garantiu acesso para a elite com o Água Santa de Diadema. No ano passado, a vaga na primeira divisão veio com a camisa do São Bento. Na ocasião, ele também foi o artilheiro do campeonato e escolhido pelo site especializado Escanteio SP como o melhor atacante da competição. Bom, se tem alguém que sabe o segredo para jogar a Série A2... Esperar de mim é aquele cara trabalhador, raçudo, briga com um, briga com o outro, mas nunca é para botar nem para baixo. Não é para desmotivar meu amigo, até porque ele está no mesmo barco do que eu. Mas se um dia o torcedor vier eu brigando com um, brigando com o outro, levando bronca de um, levando bronca de outro, não é briga por vaidade, por nada não, e sim porque eu gosto de ganhar. Então, se eu gosto de ganhar, eu sempre vou estar incomodando, não só meus amigos, que isso daí vai vir no último caso, mas sim o time dos caras, sempre catibando, brigando, empurrando um, empurrando o outro, e dou no corpo aqui, dou no outro corpo ali, um cara muito raçudo, determinado e que finaliza. Agora, já pensando em 2022, Bambam deixou claro que tem uma expectativa, conhecer a torcida do burro. O centroavante só teve oportunidade de ver talbatianos do lado de fora do estádio, em confrontos durante a pandemia, mas garante que não vê a hora desse encontro acontecer dentro do Joaquinzão. Eu fiquei sabendo que eu ia para o Talbaté e depois que eu assinei o contrato, eu procurei mais um pouquinho sobre o Talbaté. Entrei em outubro e vi que realmente essa torcida é apaixonada e vi que ela mata e morre por esse time. Até porque é um time grande, então a gente tem que morrer e matar mesmo. O que eu acho, o que eu tenho é que as melhores expectativas, as melhores que eu me identifique muito rápido com a torcida e que a gente venha colher fruto e que a gente venha colher frutos bons, não só eu como a torcida. A gente se juntar em um só e elas nos apoiar, porque elas vão ser muito importantes nesse campeonato, que vai ser o nosso 12º jogador. Sem elas nós não somos nada. Eu acho que pode até ser também um pouquinho esses últimos dois anos aí que nós, né, que eu já me sinto do Talbaté. Então nós vindo sofrer esses últimos anos aí porque estava faltando ela. Ela é o nosso reforço. Aquele gászinho, o que falta nos últimos minutos é com ela. É apoiando, é gritando, é nos incentivando e a gente dando tudo ali dentro de campo. Então, Bambam, já pode se preparar. A gente sabe que você já está treinando, mas logo logo a gente se vê aqui em Talbaté, para o início da pré-temporada. Está chegando 2022 e com ele toda a nossa torcida, empenho e dedicação para buscar esse acesso. E, convenhamos, com um centroavante desses, o burro ganha um reforço e tanto na briga pela elite.